E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vim aqui pra um vídeo mais tranquilinho que eu vim mostrar pra vocês os livros novos que eu ganhei de aniversário foram alguns, e eu tenho alguns aqui também que eu ainda não li e que eu não mostrei aqui no canal, as capas e tudo mais então eu resolvi trazer aqui pra vocês eu tô muito animada com esses livros e o último que eu vou deixar por último, ele... eu não quero desmerecer os outros, mas é que eu acho que ele foi o meu preferido que eu queria muito, 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 muito ele e ele é muito lindo, que foi o meu namorado que me deu quem me segue no Instagram já viu esse livro porque eu postei nos stories se você ainda não me segue lá no Instagram, ainda nas redes sociais elas estão aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece prazer, meu nome é Mari Ramos já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo ativa o sininho de notificação também pra receber sempre, sempre, sempre as minhas postagens e bora pro vídeo! Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar que eu ganhei é esse aqui com o amor Simon eu queria muito, muito, muito porque eu nunca li nenhum livro LGBT e tá na minha... eu incluí isso na minha lista de leitura pra quem não sabe, tá tendo aqui um desafio de leitura aqui no canal e no meu Instagram então eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo sobre o desafio de leitura lá no meu Instagram também tem um destaque só sobre esse desafio e as templates também pra você fazer, em um desses desafios, né, que tem vários, tem vários dos desafios tem, ah, um livro de capa azul, um livro de romance, um livro com números no título e tudo mais e em um desses desafios tem um livro LGBT porque eu quis incluir isso eu escolhi esse aqui que eu ganhei de aniversário da minha prima eu tô louca pra ler, eu sei que tem o filme e ainda bem que ela me deu esse daqui porque eu queria muito, 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 muito esse livro aqui, com o amor Simon, é da editora Intrínseca ele é bem curtinho, gente, mas... ai, deve ser maravilhoso eu ganhei também essa saga do Clube dos Sobreviventes que é de romance de época eu queria há muito, 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 muito tempo essa saga de livros eu sei que tem o quinto, mas só tem em e-book então assim que eles lançarem o quinto livro eu compro o primeiro é esse verde, capa verde que tem uma foto de uma mina loira na frente que é Clube dos Sobreviventes, parte 1 Uma Proposta e Nada Mais esses livros aqui, eles são da Mary Balog aí tem o segundo, Um Acordo e Nada Mais e ele é todo vermelho o terceiro que é Uma Loucura e Nada Mais e ele é todo roxinho o quarto livro que é Uma Paixão e Nada Mais que ele é todo azul, que eu confesso que é o meu preferido porque azul é a minha cor preferida e aí tem o quinto que eu ainda não tenho mas assim que eu puder eu vou comprar esses livros do Clube dos Sobreviventes ele é da editora Arqueiro eu também ganhei este livro aqui que eu tava querendo há muito, 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 muito tempo gente eu confesso pra vocês que eu sou mega medrosa não, eu não consigo ler livro de terror eu li um livro de suspense uma vez do Stephen King e eu já fiquei morrendo de medo e nem tinha tanta coisa pra ter medo assim eu não fiquei com medo mas eu não conseguia ler de noite porque eu fiquei achando que ia acontecer alguma coisa que ia me dar medo eu não sei como é que eu vou ler esse livro aqui já me falaram que ele não tem tanto terror assim de assombração mas que tem algumas partes bem macabras me sugeriram ler de manhã de dia eu como não sou boba nem nada vou ler de dia mesmo, não vou ler de noite não mas ele é maravilhoso ele é capa dura eu tava querendo muito ler o Iluminado porque é um clássico mesmo sendo de terror é muito importante a gente ler esses livros que são famosos eles são famosos por algum motivo, sabe? vou mostrar aí na tela pra vocês como é que ele é ele é todo de capa dura e o título dele aqui é todo em relevo nessas partes que mostram a madeira também é em relevo como se fosse realmente a porta dentro ele é todo tem uma capa preta é bem durinha a capa e tem Stephen King escrito é maravilhoso maravilhoso tem as partes também dos capítulos que tem tipo uma letra no escuro ai é tão linda essa edição meu Deus gente, esse livro do Stephen King aqui ele é da editora Suma, viu? cheira livro cheira livro do Stephen King aquelas bom, eu ainda não vou mostrar o último livro que eu ganhei de aniversário porque esse é o mais especial e esperado de todos os tempos mas eu vou mostrar alguns que eu tinha aqui que eu já tinha comprado há algum tempo e eu não mostrei aqui pra vocês eles estão aqui na minha lista de leitura também pra ler não são muitos, tá gente? eu comprei esse daqui que é Mulheres, Mitos e Deusas eu tava muito querendo esse livro é bem clássico mesmo tem todos os mitos sobre as deusas e tal é O Feminino Através dos Tempos eu queria muito e sem falar que a capa é maravilhosa né gente eu comprei faz um bom tempo mas ainda não li além de ele contar alguns mitos de mulheres ele conta várias as histórias das deusas, né? deusas que inclusive a gente muitas vezes nunca ouviu falar tem tudo aqui nesse livro ele é capa dura também maravilhoso ah, e esse livro esse livro aqui é da editora Aleph bom, gente eu também tenho aqui a seleção que eu vou ler nessas férias mas esse livro na verdade ele nem é meu ele é da Maria minha prima que ela me emprestou a coleção que ela tem porque tem muita gente falando lê a seleção minha prima mesmo lê a seleção conhece a história não sei o que então eu vou fazer um vlog lendo a seleção então vai ter todos os pontos tipo quando eu descubro as coisas e tudo mais minhas reações vai ter nesse vlog gente, eu tenho esse livro também que é da edição clássicos da Zahar eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Corcunda de Notre Dame que é da mesma edição é uma edição de bolso essa daqui e esse livro aqui é 20 mil léguas submarinas eu tô louca pra ler também não sei quanto que vai acontecer isso mas eu tô louca pra ler eu sou apaixonada 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 por essa edição clássicos da Zahar se eu pudesse ter todos essa daqui é edição de bolso de luxo mas tem a edição normal também que não é de bolso é da Zahar, né e dentro tem diversas imagens assim como no livro do Corcunda de Notre Dame tinha as imagens nesse daqui também tem várias imagens ilustrativas muito legal tô louca pra ler e por último mas não menos importante eu ganhei esse livro aqui gente que eu queria muito, 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 muito ele tá na minha lista muito, muito, muito tempo ele conta sobre o triunfo da imaginação americana que é o Walt Disney ele é escrito por Neil Gable ele é da editora Novo Século juro eu não acho ele pra vender em nenhum lugar eu já procurei várias vezes em livrarias e tudo mais esse aqui meu namorado comprou pela Amazon pra mim a capa tudo direitinho aqui do lado é maravilhoso também gente porque tem a estátua, né do Walt Disney com o Mickey que tem lá no parque da Disney inclusive e tem várias estrelas e uma lua bem nessa parte tudo azulzinho maravilhoso inclusive tem também uma fitinha pra poder marcar a página desse livro e conta tudo, né gente ele é tudo, tudo, tudo tudo que a gente precisa saber sobre o triunfo da imaginação americana que é o nosso querido Walt Disney inclusive, gente ele fala muito sobre os filmes da Disney aqui nesse livro por isso que eu tô tão, tão, tão animada nossa não acredito que eu tenha esse livro, mano bom, gente esses são todos os livros que eu ganhei de aniversário e mais alguns gato pingado aí espero que vocês tenham gostado comenta aqui qual deles que você mais gostou indica alguns livros aqui pra gente também não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like um beijo e até a próxima tchau